Uma das marcas do governo federal nesta gestão é que a sociedade civil seja ouvida no processo de construção das políticas públicas. Por isso, ao presidir temporariamente o G20, o presidente Lula determinou que as vozes da sociedade ganhassem lugar de destaque também neste evento. E isso já está se tornando uma realidade. Teve início nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, um encontro preparatório para a cúpula social do G20, evento que será realizado em novembro, antes da reunião dos chefes de Estado do Bloco. É fundamental que as pessoas que vivem os dilemas e os desafios do Brasil hoje, da desigualdade de direitos humanos, da questão ambiental, essas pessoas possam participar, seriam ouvidas e as suas ideias chegarem até a mão dos gestores. Queremos entregar as saídas populares, não as saídas que as potências querem nos impor, mas as saídas que, desde os movimentos populares, nós entendemos que é o melhor para o nosso povo brasileiro, mas também para os povos do mundo. O objetivo do evento é ouvir as demandas da sociedade sobre as grandes prioridades do G20, desenvolvimento sustentável, reforma da governança global e o combate à fome, pobreza e desigualdade. O G20 é um fórum que, historicamente, sempre tratou de economia, inflação, enfim, e fazer discutir fome, pobreza, mudanças climáticas, não pensem que era uma tarefa fácil. Mas, com as particularidades e a experiência do presidente, ele conseguiu aprovar um novo eixo, um novo eixo, nunca antes na história tínhamos tido essa experiência, e de lá para cá, em pouco tempo, eu quero aqui dizer, por isso que agradeço esse olhar da participação social, Agora, no mês passado, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve, por unanimidade, com 17 organismos da ONU e com 54 delegações do mundo inteiro, a aprovação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, eu acho que a gente precisa olhar. E o Brasil com muita força dentro disso. Para garantir que mais vozes sejam ouvidas, o governo federal adaptou a ferramenta Brasil Participativo. Ela agora conta com uma nova parte interativa, com ambientes digitais bilíngues para receber propostas de todo o mundo. Essa metodologia existe no governo do presidente Lula, porque há uma clara diretriz de controle e participação social, não só para a formulação, mas também para a implementação. E é muito bom quando a gente tem a participação da sociedade na formulação e na implementação, porque as políticas se tornam mais internalizadas e duradouras. E em processos grandiosos como esses, é fundamental que a sociedade civil seja mobilizada no Brasil e no mundo. O Brasil pode ser um grande exportador de sustentabilidade. Podemos ser, ao mesmo tempo, economicamente prósperos, culturalmente diverso, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Esse é o desafio que nós estamos colocando para o G20. Aproveitar para criar um processo nos próximos G20, que levem a sociedade civil dos outros países do G20 a participarem também, como nós estamos tendo oportunidade aqui no Brasil. Pessoas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e governos de todo o mundo podem enviar propostas até o dia 9 de setembro. Que a fotografia que vem na minha cabeça, sempre que fala do G20, é um retrato de homens engravatados numa sala, definindo as políticas que vão atingir as populações no mundo inteiro. Nós temos aproximadamente três meses que nos separam da cúpula social. Vamos invadir esse país de debate, vamos fazer discussões autogestionadas, participe da plataforma e vamos chegar aqui no dia 14, 15 e 16 e dar um banho de povo para o mundo ver que o Brasil está construindo algo diferente e que pode ajudar a humanidade a ter um projeto para alcançar as pessoas de forma digna. Então, participe desse processo, tome como seu. É nosso, vamos construir junto o G20 social e dar um exemplo para o nosso país.